Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa foi a quantidade de verde. E uma cidade com tudo, como uma cidade com 20 mil habitantes, tem duas companhias de ônibus competindo por transporte, dois shopping centers e 20 mil habitantes, não faz sentido. E pra mim, tudo que eu tenho que fazer aqui eu faço andando, não preciso de pegar ônibus, não preciso depender de carro. A Átomo fica bem localizada no centro, então pra você ir pra Dublin, pra você ir pra Galway ou pra Slargo, você tem um deslocamento muito bom. Quando eu cheguei aqui, fiquei muito impressionado com os laboratórios, com como os professores são atenciosos, estão sempre tentando te ajudar. Então você aprende muito, você desenvolve muita técnica, você tem acesso a equipamentos que no Brasil eu não tinha acesso, eu só conhecia como funcionava na teoria. perdão. Eles estão mesmo preocupados se você tá aprendendo, se você tá fazendo. Eu tenho trabalhado com pesquisas aqui no departamento de polímeros desde fevereiro. até agora nós já conseguimos publicar o nosso trabalho em três congressos internacionais e provavelmente vamos conseguir uma publicação numa revista, a gente tá trabalhando nisso. O papel do Oficial Internacional aqui é, basicamente, olhar para os alunos, responder perguntas de qualquer alunos. Mas quando eles vêm e quando eles chegam na AIT, nós eles olhamos em termos de progressão acadêmica e qualquer problema social que eles possam ter. O OIT é uma parceira assim que você pode contar porque você precisar. A gente costuma dizer que o OIT é como se fosse uma mãe e um pai pra gente. Porque quando a gente foi, quando eu cheguei em Dublin, tinha uma menina esperando a gente com os nossos nomes, ela foi bem paciente porque a gente não tinha quase inglês nenhum, então ela foi bem paciente. Então mesmo antes de dar a certeza que eu vinha pra OIT, eles sempre já colocaram a disposição quando a gente já respondiam dúvidas, já mostravam as acomodações que a gente tinha pra escolher, então eu não tinha que correr atrás da acomodação por minha conta. Tudo eles entregaram pra gente. E aqui eu moro em frente à faculdade, eu só tenho que andar 5 minutos e tô dentro da minha sala de aula. Então é muito perfeito. No caso, a minha moradia, ela pede pra ter 4 nacionalidades diferentes por apartamento. O OIT oferece muitas outras atividades. Na primeira semana que nós chegamos aqui, nós fomos orientados que teria a Week Society, que no caso eles oferecem vários tipos de esporte que você pode estar praticando aqui no Instituto. e as viagens que o OIT promoveu pra gente, pra conhecer os pontos turísticos da Irlanda. Acho que foi essencial porque teve muitos lugares que eram difícil o acesso. E eles ofereceram ônibus, nossos professores de inglês na época eles iam. Eu achava muito interessante porque eles contavam a história do local. Então a gente aprendeu sobre a Irlanda. Além do inglês, eles oferecem outros cursos de língua, como espanhol, alemão e francês. Você tem muitas oportunidades de pesquisa, e não só agora no Ciência Sem Proteira. Mas se um dia a gente quiser retornar, o OIT tá de portas abertas, como eles já disseram muitas vezes. O OIT te promove um conhecimento prático fenomenal. E eles te tratam como uma mãe e um pai. Assim como eu sei que já foi dito, porque é de fato uma mãe e um pai. Acho que provavelmente nem minha mãe e meu pai se preocupam tanto conosco quanto o International Office, o suporte que a gente tem do OIT. Eu vou fazer escolher de novo, eu realmente escolheri o OIT. Eu vou fazer escolher de novo, eu realmente escolheri o OIT. ettirei o OIT